A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou redução média de 6,36% nas tarifas de energia elétrica de Rondônia para o período de dezembro de 2016 a agosto de 2017. A redução beneficiará diferentes classes de consumidores e o usuário deve sentir os reflexos da redução já na conta do mês de dezembro. Esse efeito que o consumidor irá perceber no faturamento do mês de dezembro, ou seja, mediante o consumo que ele efetiverá no mês de dezembro, quando ele for quitar essa fatura, provavelmente lá no início do mês de janeiro, ele vai perceber uma redução média de 6,32% nessa fatura. Esse decréscimo foi aprovado na data de hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica que tem a incumbência de efetivar o cálculo das tarifas, que nós chamamos de reposicionamento tarifário anual. Ela efetiva esses cálculos e homologa esse resultado. Então, hoje pela manhã, houve uma reunião da diretoria da ANEL onde se estabeleceu e homologou-se de fato esse resultado de um efeito negativo de menos 6,32% para todas as classes de consumo e todos os níveis de tensão praticados em Rondônia. A tarifa atual é de R$ 49,00 e passará para R$ 0,46 o kWh. Traduzindo, essa redução significa que uma conta de energia que custaria em média R$ 142,00, com redução custará em torno de R$ 135,00. A redução só foi possível porque a energia foi comercializada no setor elétrico a preço reduzido no primeiro semestre deste ano. Atualmente, existe uma tendência à redução no consumo de energia elétrica no Brasil. E Rondônia segue esse ritmo. Para se ter ideia, este ano ocorreu uma queda de 2,5% no mercado do consumo de energia elétrica no Estado. O mercado segue uma tendência. Quanto mais se economiza energia, mais sobra. Sobrando energia, ela será vendida mais barato no setor elétrico nacional, o que pode impactar positivamente no bolso do consumidor. Por isso, a preocupação do técnico da Eletrobras, que mesmo diante da boa notícia, pede cautela na hora do consumo de energia elétrica. É essencial, realmente, e fundamental o papel do consumidor. Porque, em última análise, é ele que estabelece a sua regra de consumo, seus hábitos. Então, continua valendo aquelas mesmas orientações que as equipes da Eletrobras, em geral, manifestam à comunidade. Ou seja, o cuidado na utilização dos equipamentos, manter a geladeira fechada, saber utilizar o ar-condicionado, o chuveiro elétrico, o próprio ferro elétrico de passar roupa também, em vez de passar um montinho de roupa todo dia, de repente, deixa acumular e passa uma vez na semana. A verificação das instalações elétricas também, que são bastante importantes dentro da residência. A troca, inclusive, por exemplo, de lâmpadas não tão eficientes por lâmpadas LEDs. Ou mesmo os equipamentos, quando for fazer a aquisição de um novo equipamento, seja um televisor, seja um ar-condicionado, fazer uma aquisição com base no selo do Inmetro, que traz lá os consumos mais eficientes de energia.